Quem gosta de moto acaba, uma hora ou outra, frequentando algum lugar em que o pessoal de motoclube também frequenta. Você é convidado por um amigo a ir num barzinho, numa sede de motoclube, e meio sem querer querendo, acaba indo. Conversa vai, conversa vem, você acaba se dando bem com o pessoal, faz amizade com a galera, começa a frequentar cada vez mais os mesmos lugares que aquele pessoal, e até faz um passeio ou outro com eles. Mas, eventualmente, mais cedo ou mais tarde, é feita a proposta. E aí, por que não começa a rodar com a gente pra valer? Você tá ali, conhece a galera, é amigo de todo mundo, então, por que não, não é verdade? Mas é aí que mora o perigo. Muitas pessoas não sabem que amizade é uma coisa, e compromisso com o motoclube é outra. Então, pra que você saiba onde tá se metendo, eu vou deixar aqui as seis coisas que você precisa saber antes de aceitar esse convite. Pessoal, se vocês não sabem, as adesões da nossa sétima feijoada beneficente ainda estão à venda. Se você quiser e puder colaborar com a nossa campanha, nós estendemos a data das vendas até o dia 8 de julho. Por apenas R$25,00 será entregue no conforto da sua casa, uma marmita de feijoada, uma marmita de arroz com couve refogada, uma porção de vinagrete e uma porção de farolha. E além de ter uma refeição deliciosa e fresquinha sendo entregue aí na sua porta, você pode ficar tranquilo que o seu investimento vai ser utilizado nas melhorias necessárias no prédio da DERF, que há mais de 30 anos atende pessoas com doenças mentais e deficiências intelectuais com todo carinho e dignidade. E mesmo que você não possa comprar a sua adesão, eu agradeço de coração se você pelo menos puder compartilhar esse vídeo aqui. Pra manter a tradição, eu começo esse vídeo informando que os tópicos que eu vou mencionar aqui são apenas sugestões. A vida é sua, quem decide o que fazer com ela é você. E se você quiser falar sobre isso, mesmo pra discordar de mim, o seu comentário é muito bem-vindo. Conhecer pontos de vista diferentes é bom, porque faz com que a gente abra a nossa mente e cresça como pessoa. Então, vamos ver quais são as 6 coisas a saber antes de entrar pro Motoclube. Se você conhece um grupo de pessoas que é gente boa e essas pessoas te convidam a ser mais participativo no meio deles, é tentador responder sim ali na lata. Mas como eu disse, Motoclube é diferente. Por mais que muita gente negue dizendo que a amizade vai ser a mesma, que tudo vai continuar a mesma coisa, não vai. Motoclube tem regras, tem compromissos, tem cobrança, tem mensalidade. A primeira coisa a se fazer é saber as regras do clube. Afinal, uma vez dentro do clube, você vai ter que respeitar essas regras, assim como todo mundo. Entrar de cabeça num lugar que você não sabe o que pode ou não pode ser feito, é dar tiro no pé. Você entra pela amizade e acaba saindo pelas limitações que o clube te impõe. Não custa nada você pedir pra ver o estatuto, o regulamento interno e outras regras. E caso o clube não tenha nenhuma regra escrita, basta você perguntar pro pessoal que é mais velho da casa como é que funciona essa questão. Tão importante quanto as regras em saber quais são as punições e em quais casos elas se aplicam. Imagine o seguinte, você é um cara que gosta de fazer manobras com a sua moto. Você manja pra caramba, faz várias manobras, tem até uma moto preparada pra isso. Aí você aceita entrar no motoclube sem saber que lá dentro esse tipo de coisa é proibida e pode ser punida com suspensão ou coisa pior. Fala sério, seria melhor saber disso antes de entrar? Isso é só um exemplo. Daí a importância de você conhecer tanto as regras quanto as punições que são aplicadas. A grande maioria dos motoclubes tem estabelecido um valor mensal a ser pago pelos seus integrantes. Essa mensalidade é usada pra diversos fins, dependendo do tamanho e dos objetivos de cada motoclube. É importante que você saiba qual o valor da mensalidade pra saber se naquele momento que você recebeu o convite é viável pra você. Alguns clubes costumam expulsar os integrantes dependendo da quantidade de mensalidade atrasada que eles têm. Você não deve se preocupar em perder a oportunidade de entrar no motoclube. Se o convite foi feito uma vez, certeza que o clube vai manter as portas abertas pra você, desde que você não pise na bola com nenhum dos integrantes. E assim como o valor da mensalidade é importante saber, você também tem que saber qual a frequência que o pessoal viaja e qual a distância média dessas viagens. Assim você vai ter condições de saber se você vai poder acompanhar o grupo. Ao entrar no motoclube, o compromisso com as viagens e as cobranças aumentam. Por isso você tem que estar preparado. A ausência frequente dos passeios do motoclube pode causar, em alguns casos, a expulsão de um integrante por falta de comparecimento. Não vale a pena você se queimar. Se você estiver passando por uma situação difícil, é melhor não aceitar o convite ali naquele momento. Mesmo que o pessoal venha com aquela conversinha de que, não, vamos aí, a gente dá um jeito, a gente faz uma vaquinha. Pode até ser que o pessoal banque alguma viagem pra você, mas depois de um tempo, a cobrança vem. Ela vem em dobro e ela vem pesada. E aí é capaz de você sair queimado do clube por ter aceito um compromisso que você não tinha condições de cumprir. Muitos motoblubos aproveitam a quantidade de seus membros e da influência dos seus integrantes pra começar algum projeto social. É importante que você saiba sobre isso também, porque geralmente os clubes que praticam essas ações sociais, eles cobram a colaboração dos seus integrantes nesse sentido também. Se você não pode viajar, se você não tem interesse na prática de ações sociais, então o melhor a fazer realmente é negar o convite, pelo menos por hora. Se você não gosta de política ou tem uma ideologia política muito forte, é bom você saber qual a opinião do motoclube a respeito disso. Afinal, é um grupo de pessoas com o qual você vai passar grande parte do seu tempo livre. Já pensou você ter aquela semana de trabalho infernal, chegar no final de semana louco pra tomar uma cerveja, pra curtir uma estrada, e aí ficar discutindo por causa de política. Não tem como isso dar certo. Rapaz, esse é um assunto bem delicado de se mencionar, mas ele deve ser um dos mais importantes na sua decisão de fazer ou não parte do motoclube. Saber se o seu motoclube tem problema com outro motoclube, é saber se você vai ser jogado na fogueira. Você está procurando esse meio pra se divertir, e não pra tomar porrada de graça. E não vai pensando que os caras vão ter dó de você, só que você é um novato não. Pelo contrário, eles não vão enxergar a pessoa que está usando o colete. Eles vão enxergar o colete como se fosse uma bandeira inimiga, uma declaração de guerra, ou até mesmo uma ofensa pessoal. Por isso, pra preservar sua integridade física, procura saber se existe algum problema com o motoclube. Se o cara responder que sim, ou então se ele vier com aquela historinha de não, a gente não tem problema com ninguém, são os outros que tem problema com a gente. Aí você pode até aceitar o convite, mas pelo menos vai ser por sua conta disso, porque você vai estar sabendo da treta. A minha intenção com essas sugestões é facilitar a vida de quem está pensando em entrar pra um motoclube. Quanto mais informação você tiver, mais fácil vai ser pra você tomar essa decisão. Além, é claro, de se planejar pra acompanhar o pessoal. E caso você precise de mais tempo pra pensar, ou mesmo se não quiser, não precise não ter vergonha de dizer. Quanto mais honesto você for, desde o início, melhor vai ser o seu relacionamento com o pessoal do motoclube. tchau.